A CIDADE NO BRASIL Só ficou saudade sem você aqui Pra contar um mês está faltando dedos Sobra sua falta, falta você olhar Pra tocar na alma do meu sentimento E se entregar de alma quando eu lhe tocar Evidentemente você já tem outra Foi apenas outra no caminho seu Você é a procura da cara a metade Nem notou que a outra metade era eu Se ficar perdido, acho seu caminho Se deitar com outra sem estar afim Vai lembrando o dia da sua partida E que a pior saída foi sair de mim Todo alguém que ama chora Quando o outro vai embora Mas dessa vez não sou eu quem vai chorar Aprendi a ser ingrata A ser a pedra no sapato Nas rédeas do meu coração Ninguém vai ser cura Evidentemente você já tem outra Foi apenas outra no caminho seu Você é a procura da cara a metade Nem notou que a outra metade era eu Se ficar perdido, acho seu caminho Se deitar com outra sem estar afim Se deitar com outra sem estar afim Vai lembrar do dia da sua partida E que a pior saída foi sair de mim Todo alguém que ama chora Quando o outro vai embora Mas dessa vez não sou eu quem vai chorar